Nós vamos exibir agora a primeira entrevista de Deolane. É uma entrevista longa e se preparem para fortes revelações. Porque essa mulher é muito firme, não mede palavras, não tem papas na língua e já disse que não tem nada, absolutamente nada a perder. Acompanhe comigo. Doutora Deolane, eu sei que a senhora estava muito ansiosa para fazer essa entrevista e que a senhora tem muita coisa para ser revelada. Por que tamanha ansiedade? O que a senhora deseja me contar? Justiça, eu quero a verdade. Qual é a verdade? Eu não sei, só quem pode falar é quem estava lá no quarto com ele. E essas pessoas não falam a verdade. Por que a senhora afirma isso? Porque os depoimentos são desconexos. Há muitas contradições, Cabrinho. Há muitos relatos de terceiros. Há pessoas que, antes de qualquer coisa, já postou vídeos no Instagram falando outras coisas. Foram dois depoimentos. O delegado não nos permite ter acesso ao primeiro depoimento. Você teve acesso ao primeiro depoimento? Não tivemos. Não tivemos. Tivemos acesso aos depoimentos que a senhora também teve. Ao primeiro depoimento você pediu para o delegado? Foi pedido e a informação é de que isso não vai ser divulgado. Qual o motivo? Critério do delegado. Eu não entendo. Como é que a senhora define esse momento da sua vida? O pior dele. O pior de toda a minha vida. Perdi uma pessoa que eu amava, fui traída, não sei o motivo, até porque ele mandou mensagem para mim poucos minutos antes. Ele mandou mensagem falando onde ele estaria, que eu poderia ir lá, que eu poderia ligar de vídeo pelo celular da minha amiga. Ele mandou vídeo falando que me amava, que eu tenho relatos de amigo dele falando que ele não queria ficar com essa menina, que ele estava jogando futebol, que ele já tinha comido. Então, creio que a emoção que ele estava na hora que chegamos ao hotel, neste horário que houve os acontecimentos, não era mais a mesma. Então, há muitas dúvidas. Quem ama, trai? Trai. É o instinto do homem. E a vida do Kev era muito intensa. Ele era tentado a todo instante. Mas uma pessoa... Quando a senhora teve consciência de que havia um episódio de traição? Eu estava no hospital. Já sabia que ele tinha morrido. E chegou um policial me convidando para ir à delegacia. Cheguei na delegacia. Falei, mas cadê o Vitor? Por que o Vitor não está aqui? Eu não via o Vitor na delegacia. Eu não vi ninguém. Eu só vi o Jonathan lá e eu não conhecia o Jonathan. Eu não sabia quem era ele. E eu estou lá sentada, achando que... Porque foi da janela, então a polícia teria que investigar todas as linhas de suicídio, de jogar. Cabrini, nesse momento, o que eu mais pedia para Deus era que o Kev estivesse se escondendo de mim mesmo e fosse uma fatalidade. E a senhora chegou pensando nessas possibilidades até que hora? Aí eu cheguei, falei com o delegado, falei, o doutor, eu estava dormindo. Minha irmã estava vindo de São Paulo, minhas duas irmãs. Então chegou a minha irmã mais nova, que é advogada. As duas são, somos três. E a minha irmã já olhava para mim com pena. E eu comecei a sair do luto um pouco e ficar envergonhada. Eu não estava entendendo, mas eu conheço a minha irmã. Mas até então a senhora não sabia que havia um episódio de traição? Não. E quando a ficha caiu? Quando eu olhei para a minha irmã e falei, me fala o que está acontecendo. Foi quando a minha irmã, eu estava no carro com o Jader, aguardando ela sair, porque ela estava conversando com o delegado. E ela entrou dentro do quarto e me falou, tinha uma mulher lá. E o delegado falou que chegou alguém batendo na porta, ele se assustou e pulou. Esse é o primeiro depoimento. Dado pelo delegado. Esse é o teor dos primeiros depoimentos, que o delegado falou para a minha irmã. Que foi desse jeito. Como foi exatamente o seu encontro com Bianca Domingues? Eu só vi ela no segundo dia do depoimento na delegacia. Houve uma discussão? Eu dei um tapa na cara dela, porque eu vi ela e o Vecaco xixando. E ela falava, ele queria me beijar, e eu não queria. E eu não sei de quem ela está falando, mas eu vi isso. Na verdade, eu queria bater no Vitor, só que como eu vi ela fazendo isso, eu dei um tapa na cara dela, e minhas irmãs me retiraram do local. Só consegue descrever exatamente o que a senhora observou? Eu vi os dois cochichando. Então os policiais começaram a falar, aqui não é lugar disso, que falta de respeito. A minha irmã falou assim, falta de respeito da parte de vocês, colocar minha irmã do lado dela, num episódio desse. E quando ela fala que ela não quis, aí eu dou o tapa nela. Porque hoje, depois de analisar tudo isso daqui que eu fiz, todos os interrogatórios, eu sei que a Bianca estava ali para atrair o Cleve. O hotel dela era seis minutos de distância de lá. Se ela queria tomar sol, ela ia tomar de frente ao hotel dela, não precisava ela ir para lá. Ela foi a isca. Como sempre, quem não dá valor a quem tem valor, se perde. E quem se atrai ao fácil, também se perde. Então foi isso que aconteceu. A senhora quer dizer que eles estariam combinando depoimentos? Eu acho que sim. Eu acho que houve algo ali. É uma certeza ou uma suspeita? Não posso dar certeza porque eu não estava. Mas é uma suspeita. Sim. Só eles podem falar o que aconteceu. O Vitor falou para mim... Quando a senhora deu aquele tapa, quando a senhora agrediu a Bianca, o que havia na sua cabeça? Eu vi duas pessoas despreocupadas com a morte de uma pessoa que nunca mais ia voltar. Nesse momento, senão eu já tinha certeza que havia um episódio de traição. Sim. Mas eu não queria acreditar. Eu questionava a minha irmã toda hora. Mas como assim? Mas ele transou, querendo me enganar. Mas ele transou com a menina? A menina não estava com o Vitor? Eu queria me enganar para não passar por esse luto sendo traída. A senhora ainda tinha esperança de que ele não a tivesse traído? Sim. E quando a senhora constatou que a senhora tinha sido traída, qual foi a sua reação? É que eu constatei que eu tinha sido traída quando eu li os depoimentos. Isso é algo diferente. Aí eu olhei para mim mesma e falei, porra, Delane, é sexo. Só que nesse momento eu estava com uma sede de justiça muito grande. Então a traição eu deixei de lado para entender o que realmente aconteceu. Eu vou viver meu luto só quando eu resolver isso, Caprinho. Eu aqui estou hoje como doutora Delane. Qual é a sua busca nesse momento? E esposa de MC Kev. Eu não estou aqui ainda como viúva traída. Isso eu vou assimilar quando encerrar essas investigações. Se a senhora o tivesse apanhado dentro daquele quarto em uma traição, o que a senhora teria feito? Bati do palma e falado, você me perdeu. Eu nunca... Só isso? Eu não teria ido para cima dele. Porque eu não tenho força com Kev. A gente não saía na mão, como no ditado popular. A gente não se agredia. A gente disputava quando nós terminávamos. O Kevin arriscaria a própria vida para não ser descoberto pela senhora? Em traição? Eu acredito que ele saberia contornar a situação e me levar embora. Eu não acredito que ele pularia dali. Eu não sei. Eu acredito que ele não pularia dali. Sem um estímulo. Sem alguém falando algo. E do jeito que é relatado nos depoimentos, não traz uma fundamentação para o ato. Não tem nada que mostre. Foi por isso. A senhora em algum momento recebeu alguma informação de que o seu marido a estava traindo em um apartamento do Quintonar? Em nenhum momento eu estava dormindo.